Hoje, o nosso Miguel Falabella relembra uma atriz que era igual a um bom vinho. Ficava melhor e mais bonita ao longo do tempo. Musa aos 50, aos 60 e aos 70. Ioná Magalhães. Ela era puro talento e energia. E começamos a partir de agora a homenageá-la através desse quadro criado pelo Miguel. E a gente tem todo o prazer de trazer toda quinta-feira pra vocês de casa. No ar, Ioná Magalhães, Memória Nacional. Eu já contei essa história, mas as boas histórias podem ser contadas mais de uma vez. Enfim, a primeira vez que eu assinei um contrato na TV Globo, eu tinha 23 pra 24 anos. E fui convidado pra fazer um caso verdade. Então, acertei tudo. Passei um dia, isso ainda na antiga emissora, no Jardim Botânico, antes dos estúdios Globo. E aí, experimentei figurino e o cara falou, você quer almoçar? Tem um restaurante ali no primeiro andar. Vai lá almoçar, depois você volta. Eu fui almoçar. E quando eu entrei no restaurante, ela estava lá. Ela estava almoçando numa mesa com outros atores. Estrela de primeira grandeza, um mito, como eu a chamava. Livre para o amor, senhora de suas vontades e dona de si. Ioná Magalhães. Carioca da Gema, Ioná deu os primeiros passos de uma longa caminhada na TV Tupi dos anos 50. Época em que as novelas, como a Moreninha, eram encenadas e transmitidas ao vivo. Também brilhou nas telonas do cinema novo em Deus e o Diabo na Terra do Sol, do aclamado diretor Glauber Rocha. Estreou na TV Globo, quando a emissora ainda engatinhava pela teledramaturgia. Ioná fez parte do elenco de Eu Compre Esta Mulher, formando um dos mais importantes pares românticos da história da televisão com Carlos Alberto, com quem ela acabou se casando. Logo em seguida vieram o shake de Agadir e a sombra de Rebeca, onde ela interpretou, acreditem, uma japonesa. Eu fazendo uma japonesa. Só que no preto e branco era legal, porque podia botar bastante maquiagem. Tive que aprender muita coisa, me deram uma pessoa para me ensinar da embaixada japonesa. Eu fui lá, como amarrava o kimono, como você sabe como fazia a cerimônia do chá. Consagrada nos anos 60, Ioná continuou brilhando na década seguinte, em telenovelas como Uma Rosa com Amor. Se não fosse aquela mulher, nada teria acontecido, Carlos. Eu não teria permitido que meu pai lesasse você e não teria também colaborado com ele. A versatilidade era um traço forte da atriz, que marcou presença em episódios clássicos do programa Caso Especial. E agora não há força física que consiga abrir na chão. Em 1976, estrelou ao lado de Antônio Fagundes a primeira versão de Saramandaya, um dos grandes sucessos da TV Globo. Tem uma coisa que está me apoquentando. Eu não queria falar com você, não. Mas sei que eu também não acho direito a gente começar uma vida de casado já assim, escondendo uma coisa um do outro. Eu também acho. O mesmo segredo de evitar aborrecimento a gente não deve ter. Quando o Ioná se revestia de uma personagem, dava tudo de si. Até mesmo a cara tapa, se fosse necessário. É o primeiro velhote que você fisga ou já houve outros antes? Profissional ou simples amadora? Diante da senhora, eu não devo passar mesmo de simples amadora. Depois de um tempo afastada, Ioná voltou à televisão na pele de Maria das Graças, ou melhor, Grace, na novela Amor com Amor se Pai. Senhora de idade, a sua avó! E vá para o inferno antes que eu me esqueça! Olha aqui. Não vamos baixar o nível, dona Maria da Graça! Grace! É que, é que esse seu puritanismo enche! E já Madura, em 1985, seduziu a audiência como a Matilde, dona da boate Sexos, no estrondoso sucesso Rock Santero. A Boate Sex tem o prazer de apresentar seu novo show, Quem Nada Fica a Devera, a Lidl de Paris, Scala do Rio de Janeiro, ou Radio City Music Hall de New York. Ali, toda a sensualidade de Ioná explodiu nas telinhas, rendendo a ela um convite para posar para uma revista masculina, isso aos 50 anos de idade. Foi verdade, rapaz. Pô, Zona! Mas isso é maravilhoso, eu acho, porque isso mostra que... Descobriram que eu tinha perna, que eu tinha braço, que eu tinha bobo, até então ninguém sabia. Estava muito vestida, né? Estava muito vestida, um cheio de coragem. Minisséries memoráveis logo fariam parte do currículo da atriz. Aqui, uma cena de Grande Sertão, veredas. Eu quero ou preciso me confessar. Eu, ouça-mostra, matei meu marido. Matei enquanto estava dormindo. Em 89, outro marco de sua carreira, Tieta. Na trama, a personagem Tonha, que no início era uma tímida e pacata moça de Santana do Agreste, passa por uma verdadeira reviravolta. Ah, eu vou falar é pouquinho, né? Merci beaucoup. Thank you. E tchau. Dona de extraordinária beleza, Ioná sempre cuidou da boa forma. Sendo precursora e referência das musas fitness dos dias de hoje. A beleza exige sacrifícios que nada. Quando se acompanha os exercícios de Ioná Magalhães, a gente fica com a certeza de que os cuidados com o bem-estar pessoal só trazem prazer. Formando um quarteto fantástico com Araciba Labanian, Tereza Raquel e Rosa Maria Murtinho em A Próxima Vítima, Ioná causou também quando sua personagem viveu o romance com um cara bem mais jovem. Mas cá entre nós, desde quando a idade foi problema pra Ioná. Não, 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 não faz, não faz isso, ai, 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 não, 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 faz, faz. E se já choramos de emoção, também já rimos um bocado com ela. Como na versão bem-humorada do Zorra Total de O Quinto dos Infernos. Mas onde é que este menino se meteu? Ó João, ela quer saber de mesuras, braço, braço, bem, quer saber de nada. Ó João, qual foi a besteira que fizestes agora? Mãezinha, eu tive uma ideia genial, uma ideia de rei, fiz um excreto com onze Ronaldinhos, que tão, tão... Que genial, uma ideia besta, uma besteira que tu fizestes. Tens que chamar o rumário, o rumário da gama, é o rei dos pigmeus. Depois de ter a honra de contracenar com ela em Agora Que São Elas, eu pude contar com sua preciosa presença em Negócio da China. Dinheiro dá pra resolver agora, ausência, saudade, morte, isso não tem jeito. Ah, filha, então resolve pra mim, porque só com a minha aposentadoria tá difícil de levar. Em Sangue Bom, sua última participação na TV, Ionay emprestou graça e brilho à glória. Querido, meu neto tão amado, perdoa. Ionay encantou todo o Brasil com seu jeito leve, seu sorriso contragiante e sua alegria de viver. Nos deixou na aurora dourada de seus 80 anos, muito bem aproveitados, sendo seis décadas dedicadas à dramaturgia. E ela, sem dúvida alguma, gravou pra sempre seu nome. A Memória Nacional. Se gostaram do espetáculo, recomentem aos seus amigos. Se não gostarem, recomentem aos seus amigos. Obrigada. Linda homenagem, Memória Nacional toda quinta-feira, né, Jó, que é sensacional. A gente mergulha aí nessas viagens incríveis, essas celebridades, artistas, atores, atrizes incríveis que marcaram a nossa telinha.